Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no canal Utopia das Palavras. Meu nome é Giovanna e nós estamos no especial de Natal e hoje eu vou falar para vocês desse livro maravilhoso, Cartas do Papai Noel do Tolkien. O Tolkien, ele nasceu na África, acho que eu já falei sobre ele no vídeo anterior, se você não assistiu vou deixar linkado aqui embaixo. Ele é da Inglaterra e ele tem quatro filhos. Eles eram crianças, o Tolkien escrevia cartas como se fosse Papai Noel para os filhos. É muito fofinho, é um livro de muito amor, de muito carinho, é muito fofo. É um livro, assim, super, assim, doce e em cada capítulo eles têm uma carta do Tolkien, né? E, assim, tem desenhos que o Tolkien fazia para os seus filhos. Olha que coisa mais linda! E é no papel de carta, ó. É um papel mais grosso, sabe? E, meu, ele inventou uma língua como o Urso Polar, né? E ele tinha códigos nessas línguas. Ele inventava de inundação que o Urso Polar inundou. dos trabalhadores do Papai Noel também, que escreviam, é, das catástrofes que tinha lá no Polo Norte. É, ele cita crianças de outros países, na África, países, outros países da Europa, né? Eu acho emocionante esse livro, porque no último livro ele deixa, a última carta foi para a filha dele, né? Que é a mais caçula, a Priscila. Ele fala da Priscila, do Michael e do John, né? São os filhos dele. E é muito emocionante, sabe? É uma despedida que ele deu para a filha dele. E, tipo, você vai vendo, sabe? A partir das cartas, que ele vai falando, tipo, só para o Michael e para a Priscila. E aí, depois, as primeiras cartas foram para o John. E, tipo, você vai vendo que eles vão crescendo, as crianças, né? Que eles vão ficando maiores, vão acabando, saindo das cartas, né? E eu acho muito emocionante. O Natal, para mim, como vocês ouviram em vídeos anteriores, esse especial de Natal, é uma coisa muito preciosa, em questão de família, sabe? Em questão de união, em questão de ligação, de a gente estar junto com quem a gente ama nesse dia, sabe? É um dia muito especial, muito importante para mim nessa questão. Eu acho o Natal muito bonito, de verdade. E vendo essas cartas, sabe, de um pai que deu um trabalho de desenhar, de escrever, de fazer códigos, de mandar uma mensagem para os seus filhos respondendo. Porque nem o pai tem essa paciência e nem uma criança. Tem crianças que não ganham, né, presente, que mandam mensagem. A gente tem aqui em São Paulo, tem nos Correios, pessoas que mandam cartas, né? Como se fosse Papai Noel, pessoas que é pobres, né, pedindo presente. E para mim, o Natal está além da questão material, né, da questão de presente. Está no amor, né, na paz, na união, né, no sentimento mágico, né, na magia. De você voar, de você pensar coisas diferentes, de você fantasiar situações diferentes, né? E o Natal, assim... E o vermelho, né, o Natal do vermelho, para mim é amor, né? Amor, paixão, compaixão. Só que a gente deve ter esse espírito de Natal o ano inteiro, né? Esse espírito de compaixão, esse espírito de união, esse espírito de estarem juntos, sabe? De família, né? E eu acho que isso é muito importante. Nesse Natal, fiquem com suas famílias, ficam com as pessoas que são importantes para vocês, né? Comemore, se banqueteiem, né? Fiquem junto com quem está do seu lado. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiz com muito amor, muito carinho. E que vocês tenham um final maravilhoso de ano. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Que 2020 possa ser um ano repleto de coisas boas na vida de vocês. Se inscreva no canal, né? Dê aquele joinha, compartilhe com seus amigos. E é isso. A gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.